Oi, eu sou a Ana Paula, tenho 17 anos, sou do município de Governador em Nemberg, da Escola Estadual Elenio Moreno. E estou indo representar a minha unidade de federação Espírito Santo pela primeira vez. É a segunda vez que eu participo do projeto de aumento de senador. No ano passado, o meu texto ficou entre os três primeiros do Estado, só que eu não pude participar lá em Brasília. E esse ano eu estou muito feliz pela oportunidade. Hoje, a disciplina de língua portuguesa, ela acolheu o projeto de aumento de senador, junto com o meu professor orientador Edson. E foi como uma forma de processo avaliativo que todos os alunos tiveram que fazer um texto. E até então, o meu seria o representante da escola. E foi lá mesmo que eu recebi a notícia que o meu texto representaria o Espírito Santo em Brasília. Eu fiquei muito feliz e a oportunidade é muito boa. O projeto de aumento de senador é um projeto muito importante para a inclusão do jovem, todo jovem na política. E eu espero acolher a todas as expectativas e aproveitar ao máximo a minha estadia em Brasília, a oportunidade de estar aprendendo como funciona o projeto legislativo. E aí E aí